Olá, sejam bem-vindos a mais um pacote de miniaturas para canal de música. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem. São cinco modelos de thumb no estilo canal de música no YouTube. Todos em PSD, editável. Vai também as fontes que foram usadas nas artes. E é isso aí pessoal, aproveitem esse pack totalmente grátis. E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.